Moura e João Maeda Estavam longo no contra-ataque Primeira saída Aliás, é o Fodetas que tem bola Que é o capitão da equipa, Pedro Silva Assim é que é Pinheiro, Rami Herman É, mas são irmãos Por isso é que eu valia uma... Pedro, Silva e Rui Silva são irmãos Sim Maravilhão do Ribadave Que me parece que não está com... E é o golo Golo do Ribadave Aqui à meia volta O Daniel Pinheiro A sair por detrás da baliza de Guga Bento O difícil de patinar Muito diferente do piso de balão Olha a esticada Miguel Moura Vai outra vez Vai fazer o quê? Atira E a bola entra na baliza Golo Mas que golaço É um golo de intenção Um golo de querer Um golo de pica, pica, pica Pica-me-a Carlitos O Sr. Pinto vai mandar E o Carlitos vai arrancar Vai ser finta Vai sair finta Vai Carlitos Tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac Vai atirar Defende o Xeda Vamos ver Por filho, o Fernandes manda Simulação, depósito Vai tentar, vai tentar Falha Falha não Ao segundo posto está João Lima Ao primeiro está Guga Bento A fazer aquilo que tem que fazer E faz bem E está bem Neris Tica longo É um golaço Golo do Rivadave Remy Hermann Do meio Do meio ring Primeira parte Carlitos levou o segundo Cardão azul Eu o primeiro já achei que não era E este também achei que não era Fica para o árbitro Sinceramente não sei se o Joaquim Vai sair falta Vai atirar Golo Golo de Pedro Silva De primeira Não esteve com tataias Não esteve com meias medidas Atirou e pufa Para o fundo das valhas Da baliza de Guga Bento Para marcar E vai embora Tiki-tac, tiki-tac Uma picada Oh Miguel Moura Meu Deus do céu Não estou a dizer mal do nome Agora no power play Tem que ser mais eficiente Também A partida é uma vantagem Este Almeida vai picar Gol Mas cagou Golo do Babongo Diz o Carlitos Eu não te disse Eu não te disse Mas é um bom gol Estive a ver agora na Estive a ver agora na imagem E não vou comentar O Chico virou-lhe as costas E deu-lhe traseira Deu-lhe o casal Moffado as traseiras E ele caiu Foi isso que aconteceu Vamos ver o que é que Resulta deste lance Com o Guga Bento Pode resultar Pode resultar um gol ou não O Pedro Silva Guga Bento na baliza Atira Defende o Guga Bento Defende Mas lá está Guga Bento Agora a falhar uma oportunidade Não vai dispor de muitas oportunidades O Rui Silva Assim não Assim não Assim não É falta de Aqui falta de agressividade No No posicionamento defensivo A não abordarem Da melhor maneira este lance E portanto a ser letal O O jogador do Ribadaba A colocar a bola No ângulo Sem hipótese Para o Valongo outra vez Com três elementos Carlitos com dois azuis Chico com dois azuis E Ele para o nosso cada dia Esticada Defende o Guga E agora vai dizer que o Guga Saiu fora outra vez O árbitro tem que se colocar Com mais Defende o Guga Outra vez Exatamente igual Olha a segunda E está E portanto está com 17 pontos Se como tudo indica Faltam três segundos Vencer essa partida E lança o campeonato Numa confusão Porque iguala o Braga Em número de pontos E portanto está Está a fugir Aos lugares de despromoção E portanto Portanto Agora numa altura em que vamos E portanto está com 17 pontos